Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um vídeo rapidinho de uma receitinha que eu faço sempre aqui em casa, uma receitinha top vou mostrar para vocês passo a passo, vem comigo vamos precisar aqui de banana, o air fried e essa vasilhinha que eu vou colocar a banana aqui e o chocolate, chocolate a pessoa aqui já comeu a metade, gente o chocolate que eu gosto de fazer é o com chocolate 70% esse daqui é 40%, onde eu fui comprar não encontrei o 70%, vai o 40% mesmo, olha aqui as barrinhas, mas vocês podem estar fazendo aí com chocolate que vocês quiserem vou aqui pegar duas bananas, olha o tamanho dessas bananas, que linda e é bom que ela não esteja tão madurinha, que ela esteja no ponto certo se ela estiver meio passadinha já não fica legal para quem não tem o air fried e tiver o microondas, também pode fazer microondas que dá certo, viu tirar essa pontinha e aí, vou baixar aqui a caneta, para você ver melhor passo a passo, tá gente, certinho agora eu vou cortar esse, essa tampinha aqui, olha só uma tampinha da casca, né, já estou mostrando essa aqui da casca vou reservar ela, porque eu vou precisar dela aí, vem aqui o seguinte tira aqui, olha, um pedacinho assim estão entendendo? eu vou tirar de fora a fora, viu fica uma delícia e é nutritivo, é bom para pré-treino, viu uma beleza para quem faz academia, para quem também não faz, né gente porque é muito gostoso, é uma alimentação que pode ser para crianças adolescente, jovem, para todo quanto é idade é rápido facinho de fazer super prático delicioso e que sustenta bastante, viu gente agora eu vou pegar a barrinha de chocolate é o seguinte, coloca assim vou fazer a mesma coisa na outra a banana tem bastante potássio, ainda mais a banana nanica também é uma fonte de vitaminas, né muitas vitaminas tem e juntamente com o chocolate esse chocolate meio amargo e também tem oxidante e tem da alergia, né aquela alergia para o treino o seu café da manhã o lanchinho da tarde preste bem atenção essa partinha que foi retirada aqui, olha da banana vocês lembram? vai ter que colocar novamente sobre a banana vai ficar assim, olha vocês que ainda não são inscritos no canal se inscreve, ativa o sininho pessoal e deixe o like para o YouTube reconhecer e quando a gente postar vídeo aqui vocês tem a notificação chega rápido e a notificação para vocês vocês correm nos prestigiar é um grande prazer fazer vídeo para vocês ajuda o canal RitexK chegar aos 16 carros agora eu vou ligar aqui a iFry agora é o seguinte é só colocar aqui porque eu deixo a casquinha se for usar o micro-ondas então não é necessariamente deixar a casca porque vai colocar numa vasilhinha e eu coloco aqui para não ficar derretendo em cima da gradinha aqui do fundo do forrinho só colocar assim tá bom que ficou aqui agora é colocar aqui ligar no 10 minutinhos já deu aqui 10 minutinhos eu vim já que 15 vai ser muito então eu deixei 10 minutinhos gente olha aqui que coisa incrível deixa eu pegar aqui com jeitinho para não ter que machucar tudo vocês estão percebendo já gente que isso aqui é coisa fora do sério olha que coisa maravilhosa vocês não tem noção o que que é isso pessoal vocês tem que fazer precisam fazer e aí na casa de vocês para vocês entender o que que é isso olha olha aqui derreteu o chocolate tá quente ai que delícia gente do céu hum aqui é uma receitinha fit natural chocolate é natural chocolate amargo né justamente com banana ai tá quente tá bom demais hum gente não resisti que o chapuim na boca tá muito quieto você nossa vocês viram né que desespero hum ai gostoso hum olha que novamente frango pessoal é muito gostoso hum hum olha uma banana dessa daqui com esses pedacinhos de chocolate maravilhoso olha o tamanho também da banana grandona né essa banana aqui é uma refeição gente é assim um lanche completo eu vou com o lanche completo porque é muito delicioso é nutritivo olha sacia muito hum olha que o chocolate não consigo parar olha vou devorar uma delas eu não vou comer as duas não porque não dou conta sustenta bastante façam aí na casa de vocês e também repasse essa receitinha para outras pessoas para saborear essa deliciosa receita e então fica assim a gente vai se ver no próximo vídeo tá e muito obrigado por vocês ficarem aqui comigo até o fimzinho beijo 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 será que vai dar tempo pra você comer deixa eu ver beijo 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 me beijo